Pessoal, vamos falar sobre as movimentações na corrida presidencial de 2022, hein? Algumas peças estão se movendo no tabuleiro. Essas notícias que eu vou falar aqui, são várias notícias, foram sugeridas por William Bonner, gatinho comunista, grande Sir Owen Williams, o engenheiro, essa pauta custou 99 satoshis, feminista libertária e ninguém eu mesmo sugeria notícia. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias que eu vou falar aqui, a quem sugere notícias lá no site, e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos a algumas novidades aí. Primeiro, este sábado tem protesto contra Bolsonaro. É o mesmo esquema que fizeram algumas semanas atrás e a expectativa dos organizadores é que seja maior esse protesto. Eu já falei pra vocês, eu achei que foi grande o protesto na última vez. A questão toda é, esse protesto mais atrapalha do que ajuda a oposição, porque justamente no momento que a oposição está fazendo toda uma campanha, dizendo de, ah, que não fique em casa e o Bolsonaro genocida porque não impede as pessoas, não proíbe as pessoas de sair de casa e coisa e tal, os caras vão e organizam esse tipo de manifestação, eles estão jogando contra o próprio argumento deles. Mas tem um outro aspecto que eu quero ressaltar aqui, que é o seguinte, como eu já falei várias vezes, as manifestações pra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, foram muito maiores, mas além disso, existe uma dificuldade grande de você fazer manifestação a favor de alguém. Literalmente, quase sempre. Por que as manifestações do MBL foram tão grandes em 2015, 2016 e coisa e tal? Porque eram contra. É muito mais fácil o termo manifestação contra, porque aquela história que eu falo pra vocês, todo mundo é libertário, em última análise, não tem essa. As pessoas não perceberam ainda que são, mas todo mundo é libertário, ninguém gosta de político. Então é muito mais fácil fazer manifestação criticando o político do que manifestação apoiando o político. Portanto, o fato do Bolsonaro ter manifestações enormes apoiando o cara, realmente mostra uma força política muito grande. nem Lula tinha esse tipo de manifestação enorme apoiando ele quando ele era presidente no primeiro mandato dele, ocasião em que, como ele manteve a política econômica do Fernando Henrique, ele conseguiu realmente fazer um mandato até razoável naquela época. Então, no final das contas, ter apoio, manifestação a favor, é muito mais difícil. As manifestações que foram contra Bolsonaro não foram tão grandes quanto as manifestações a favor, e mesmo assim, são manifestações, até a última que teve, que não tinha apoio a ninguém, era apenas manifestação contra. Então, agora a gente tem a situação que essa próxima manifestação agora, que vocês sabem, isso está sendo organizado pelo Lula, não tenha dúvida, foi muita gente do Novo, muita gente do PSDB contra Bolsonaro, sei lá o que, MBL, coisa e tal, mas todo mundo sabe que essas manifestações contra Bolsonaro ajudam Lula. Esquece, acabou, a disputa presidencial no que vem é Bolsonaro ou Lula. Não tem terceira via, não tem alternativa, não tem nada. Então, no final das contas, essas manifestações são a favor do Lula. E o Lula resolveu começar a capitalizar em cima disso. Ele está falando aqui na manchete que avalia a ida a protesto contra Bolsonaro. Evidente que ele vai. Ele só tem vantagens em ir. Ele não tem nenhuma desvantagem em não ir. A única desvantagem que ele tem, o único risco que ele corre, é ele ir nessa manifestação e ser vaiado ou ser enxotado de lá. O que não vai acontecer, porque vocês viram a manifestação, o grosso dela era pessoal sindicalista da CUT, da CGT, do pessoal lá dos sindicalistas. Então, eles não vão deixar isso acontecer. certamente Lula vai nessa manifestação, mesmo que não vá na parte central da manifestação, na parte mais importante, na parte que tem mais gente, por causa desse risco dele ser vaiado, dele ser agredido. Agredido verbalmente, né? Não agredido fisicamente. Ninguém vai fazer isso. Mas, sei lá, nego vaiar ele, xingar esse tipo de coisa, chamar de Lula ladrão, coisa e tal. Então, ele provavelmente vai, mas vai numa, numa, num lado mais sindicalista, ali, num lado mais organizado pelo PT, pra não ter risco. Mas, a imprensa vai cuidar de colocar toda a manifestação no colo do Lula. É evidente que vão fazer isso. Então, essa é a proposta do Lula. Por isso que ele tá falando que avalia se vai no protesto ou não. Evidentemente que ele vai, porque isso é interesse pra ele. É o que eu falei, ele precisa de manifestação a favor dele também. E o problema do Lula é justamente esse. Eu já falei, ele é um cara que tem telhado de vidro. Por enquanto, tá todo mundo entusiasmado com o Lula, não sei o que lá, absolvição no STF, que não houve, né? Ele não foi absolvido no STF, ele foi liberado pra disputar a eleição, o que é muito diferente de ser absolvido. Mas, não tenha dúvida, quando chegar na época da eleição que o pessoal começar a martelar de verdade os problemas do Lula, ele não tem chance nessa eleição. Eu acho até que a estratégia do Bolsonaro muito provavelmente na eleição nem vai ser bater no Lula no primeiro turno. Deixa o Lula no primeiro turno, porque sabe que o melhor para os dois é irem os dois para o segundo turno. Aí, no segundo turno, a gente vai ter a disputa de Lula chamando o Bolsonaro de genocida e coisa e tal, e tentando atribuir a ele esses problemas todos aí da pandemia, e Bolsonaro chamando o Lula de corrupto, né? e tentando atribuir ao Lula os problemas todos de corrupção do país. E, nesse caso, é o que eu falo, a vantagem do Bolsonaro aí é enorme, porque quando chegar a eleição do ano que vem, a doença já vai ter acabado, o pessoal já vai estar vacinado, a economia já vai ter voltado ao normal. Então, embora tenha muita gente que esteja triste, que perdeu parente, que pode ainda, na sua cabeça, culpar Bolsonaro por isso, eu acho uma idiotice isso, porque se você olhar nos outros países, todo mundo teve problemas também, não teve nenhum país que falou assim, ah, não fiz tal coisa e não morreu ninguém aqui. Não existe isso. A doença, o grande culpado da doença, já está claro para todo mundo, foi o Instituto de Wuhan que vazou o vírus, é óbvio isso. Então, no final das contas, é uma besteira esse tipo de, essa insinuação de que Bolsonaro seria culpado pelas mortes, não se sustenta no final das contas. O que vai acontecer, de fato, é isso. É a corrupção do Lula sendo mostrada e tem mais do que evidência, tem inúmeras evidências de que o cara é culpado realmente. E nessa briga de narrativas, meu amigo, eu não tenho dúvida nenhuma, Bolsonaro leva a melhor, né? Então, aqui Lula certamente vai nos protestos e vai ser muito divertido ver isso, o pessoal do MBL indo lá protestar contra Bolsonaro e ajudando o Lula. Vai ser lindo, 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 lindo. É que ele fala a mesma coisa? Não, não sei se irei, porque é um protesto dos brasileiros contra Bolsonaro. O que ele está querendo dizer com isso? É lógico que ele não vai para o meio do protesto. Porque se ele for para o meio do protesto, ele vai ser xingado, vai ser vaiado e vai ser pior para ele. Ele vai, como eu falei, no meio do... Ele vai arrumar um protestinho, chapa branca dele lá, que só tem o pessoal da CUT, não sei o que lá, e aí ali ele vai, porque ali é só amigo dele, é só a galera que apoia ele mesmo. E aí ele vai, naquele carrinho de som ali, escondido ali no meio do nada, ele vai fazer como se participou daquele protesto. Os protestos devem ser grandes nesse sábado também, eu acredito. Eles conseguiram levar bastante gente da última vez, vão conseguir levar bastante gente dessa vez também. Acho que não vai chegar no nível de apoio do Bolsonaro, mas vai ter bastante gente. E a grande questão é essa. A mídia vai pegar o fato de ele ter participado num cantinho obscuro do protesto e vai colocar como protestos a favor do Lula. Parabéns, MBL, você conseguiu. Bom, o próprio PT está com alguns problemas aqui, eles já estão começando a perceber o problema que eu venho falando aqui há algum tempo, embora eles vejam isso como não sendo algo preocupante. Se você ver a matéria aqui, o que eles fazem é que, eles falam que tem que ser realista e coisa e tal, e eles esperam que Bolsonaro deve reduzir sua rejeição e recuperar parte da popularidade até o início do ano eleitoral. Leia-se, os institutos de pesquisa não conseguem ficar mentindo o tempo todo. Eles têm que começar a desfazer as mentiras que eles fizeram porque meio que pega mal. Mas, de fato, como eu disse, também tem esse fator. À medida que a doença for virando coisa do passado, vacinação estiver em níveis mais altos, não estiver mais tendo tantas ondas aí, com tantas mortes e coisa e tal, o pessoal vai começar a olhar para essas coisas com uma visão mais objetiva. E, meu amigo, olhando o lado objetivo, não tem como chegar a outra conclusão que não seja Bolsonaro, não tem culpa nenhuma nisso. Ao contrário, ele tomou as decisões melhores para o país, justamente por ele não ter visado apenas fechar tudo como fez a Argentina, como o PT queria fazer aqui, como teria feito se Haddad tivesse ganho na última eleição, e a gente estaria na mesma situação terrível da Argentina, com a economia destruída por inúmeros lockdowns, sem que isso melhore em nada o número de mortes. O número de mortes por milhão lá é maior do que aqui no Brasil. Então, no final das contas, essa visão, eles fazem essa leitura aqui, mas eles falam que não, que não tem problema, que quando chegar perto da eleição, não acho que seja suficiente, não sei o que lá. Eles já estão... Quando eles estão falando desse tipo de coisa, como eu disse para vocês, o pessoal todo, eles têm acesso a pesquisas pagas, caras, que eles não divulgam para ninguém. Eles sabem do que está acontecendo melhor do que essas pesquisas que são divulgadas. Pesquisa que sai gratuitamente, que o pessoal mostra para você, é para te influenciar. E só isso. Não tem nenhum compromisso com a verdade, porque você não pagou nada por ela, não tem nada... O que eles ganham com isso é só te influenciando. Então, eles sabem que muito em breve deve ter pesquisas mostrando a popularidade de Bolsonaro crescendo, e por isso que eles estão dando essa preparada de caminho. Não tem como o pessoal das pesquisas ficarem mentindo por muito tempo, ficarem escondendo coisa por muito tempo. Então, eles estão dizendo que não vai ser suficiente, não sei o que lá, porque embora vai ter a recuperação, mas a recuperação não chegou às camadas mais pobres da população. É, meu amigo, não sei não, viu? Essa visão deles aqui está errada, porque justamente estão achando, estão contando muito ainda com o problema do vírus, que não, que o povo está decepcionado, que o coronavírus ficasse um pouco mais dentro de casa, sem manifestar com medo. Eles estão jogando todas as fichas no coronavírus, e no final das contas, o povo vai acordar desse troço. Está demorando demais, eu confesso. Eu fui otimista, eu achei que o povo ia acordar desse troço mais cedo. Realmente não acordou, mas eu ainda tenho fé que passando essas ondas aí, e o pessoal não consegue produzir mais muita coisa, a terceira onda vai ter. Eles já estão preparando aí, é inverno no Brasil, o inverno já facilita esse tipo de coisa, certamente vai ter terceira onda, mas a partir daí, eu acho um pouco provável, um pouco provável que tenha alguma coisa. Então, um outro ponto que eu acho que é extremamente positivo, o Bolsonaro deveria comemorar muito, é justamente a saída de Hulk da corrida presidencial, porque, de fato, esse era um cara que tinha potencial de realmente mudar as coisas. Como eu já falei, se o Lula for cabeça de chapa, se ele for candidato a presidente, ele não tem chance. Vai chegar na eleição, ele tem telhado de vidro, o Nego vai tampar pedra, vai mostrar aquele monte de provas que tem lá na época do Odebrecht, vai botar os depoimentos do pessoal que roubou junto com ele lá no Odebrecht, Lula não tem chance. Se o Lula for cabeça de chapa, perde. O que ele vai fazer, muito provavelmente, é botar alguém na frente, é o truquezinho da Cristina Kirchner, é botar um poste na frente dele, e ele vai de vice, tentando entrar na chapa ali, e tentando manter algum poder. É uma recuperação política desta forma. E eu confesso para vocês, eu já falei em outros vídeos, que o grande temor que eu tinha é que essa chapa fosse exatamente com o Luciano Huck. Porque se ele fizer uma chapa com, digamos, Ciro Gomes, com Haddad, com alguém do PT, alguém ligado à esquerda, não tem chance. Vai cair no mesmo problema. Por mais que seja uma pessoa que não esteja acusada de corrupção diretamente, vai ser uma pessoa apagada, uma pessoa que tem menos luz do que o Lula. Então, o Lula vai continuar sendo o telhado de vidro da chapa, vai acabar levando a bordoada e não vai conseguir se eleger. Porém, o Luciano Huck é diferente desse patamar, é diferente dessa história. O Lula, entrando como vice do Luciano Huck, ele conseguiria vender a ideia de que ele seria mesmo um vice, que o presidente seria mesmo Luciano Huck, embora a gente saiba que uma vez colocado no Palácio Palanalto e aconteceu o mesmo que acontece na Argentina. Como o poder da vice é muito maior que o poder político do presidente, e quando eu falo poder político, não é o poder oficial, institucional, é o poder em termos de conhecer gente, de ter contatos, de fazer política mesmo, com o poder dela é muito maior do que o dele, ele fica na mão dela. O Alberto Fernandes, na verdade, é uma marionete da Cristina. No momento que ela não quiser mais, ela descarta o cara. e vai ser a mesma coisa com o Luciano Huck, mas não parece isso na eleição. Então, no final das contas, o Luciano Huck seria o fantoche ideal para o Lula e como ele saiu da disputa, isso é uma coisa positiva. Não quer dizer que o problema esteja resolvido, eles podem achar um outro fantoche qualquer para colocar na frente do Lula ali que tenha alguma chance de levar ele até a vice-presidência. A segunda melhor opção que o Lula tem agora é alguém do PSDB. Por exemplo, imagine uma chapa Dória, presidente e Lula como vice. Seria uma chapa que uniria as forças da centro-esquerda com esquerda e aí passaria, sim, a ter chance contra Bolsonaro a ter uma probabilidade maior de ganhar essa eleição. E, da mesma forma, os dois achando que um vai ser amigo do outro não ia dar certo. Lógico que não ia dar certo isso. Mas eu acho muito pouco provável esse tipo de chapa porque o PSDB se unir com o PT é o tipo da coisa que não rola, né? Tem até uma conversa eu acho que eu esqueci de botar aqui. Cadê o... Uma das notícias que eu esqueci de colocar aqui. É justamente o Maia querendo entrar nessa brincadeira. O Maia quer ser vice de Lula. Mas ignorem isso. O Maia não tem mais expressão política nenhuma. Ele tentou fazer alguma coisa, puxar alguma coisa ali com o Dória e coisa e tal. Mas, meu amigo, não tem. Ele tentou e falhou. Então, meio que não tem força pra seguir adiante, né? Não se pode ignorar o Gilberto Kassab. É um cara que politicamente é muito forte. É um nome que você não ouve todo dia o pessoal comentar. Mas ele é uma das grandes, digamos, figuras ocultas lá de Brasília. É uma pessoa que tem muitas ligações. Ele tem um poder político muito grande lá por trás. Então, eu não descarto totalmente que o Maia saia, faça alguma composição com o Lula. Mas eu acho que se for isso daqui vai ser ótimo pro Bolsonaro porque vai condenar aquele negócio. Se o Lula for candidato a presidente, já era. Esquece. Ele não ganha. Pois bem. E só pra complementar aqui, essa aqui é uma foto engraçadinha do pessoal, mas só pra comentar esse último aspecto aqui que é realmente curioso, né? A Folha botou uma notícia que a motocicleta de Bolsonaro teve 6 mil e tantos registros de moto, querendo dizer que foram só 6 mil motos enquanto o pessoal tava falando de mais de um milhão. Eu concordo, gente. Um milhão não tinha. Um milhão é muita moto. Não tinha um milhão de motos ali. Mas tinha bastante coisa. Quanto tinha exatamente, eu não sei dizer. Mas tinha bastante coisa, isso é o que importa. Ah, eram só 6 mil? Eu acho que eram mais de 6 mil. E o mais engraçado é que a Folha coloca isso daqui no destaque. Aí, quando você vai mais embaixo, ela coloca aqui que os dados são coletados pela Artesp, que é a Auditoria de Valores de Pedágio. E a Artesp, no entanto, ressalta que como as motocicletas não pagam pedágio na rodovia, o sistema não está programado para coletar informações sobre passagem de motocicleta. Com isso, o valor real de veículos pode ser maior do que o registrado. Ou seja, em última análise, o sistema não mede motocicleta. Pode ter passado muito mais do que 6 mil lá. Tá na própria reportagem da Folha. É lógico, não interessa, isso é irrelevante, esse tipo de coisa. Só para mostrar os truquezinhos das caras. É muito engraçado, afinal das contas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. , e aí